Fala pessoal, quem ama bomba carneiro? Aqui quem fala é crepes. Pessoal, vim mostrar para vocês uma válvula de retenção que eu fiz aqui. Caseira, né? E muito barata. Porque o que aconteceu? Eu vendi uma bomba baratinha. O cara chorou muito, eu fiz barata. Então, não deu para comprar um material de qualidade. Isso fica até uma dica para vocês aí. Eu não comprei um material de muita qualidade que o dinheiro não deu. Então, eu comprei uma coisa mais barata. E o que aconteceu? Quebrou. É o que eu digo a vocês. Aí, crepes, sempre quem vem acompanhando aí, crepes, está um pouquinho caro, mas cara, o material está muito caro. Então, já que quebrou, então eu vou fazer uma aqui caseira. Quer dizer, já era caseira, mas eu vou fazer uma válvula aqui mais simples. E não vai ser de inox, que eu sempre, quando eu digo a vocês, eu faço de inox. Aí, dessa vez, agora não deu. Até os parafusos aqui, eu botei de aço, e um dele quebrou. Para vocês terem a noção, mostra mais de perto aqui. Está mais de perto. Mais de perto. Então, são aqui, são de aço. Mas um dele quebrou. Por quê? Eu sempre coloco de inox, mas o dinheiro não deu para eu comprar uma de inox. Então, aqui, voltando ao vídeo, aqui está a válvula de retenção. Simples, simples. Bem baratinha. Os parafusos aqui são de inox, mas tem uma porca aqui que não é de inox. Mas o resto aqui é tudo de inox. Eu acho que eu perdi ela. Então, aqui, aqui a drobadiça, aqui, ela é própria, é uma borrachinha aqui de caminhão de trator aqui. Então, a drobadiça aqui, ela aqui, ela não tem um risco como o aço nem de quebrar. Porque como é borracha aqui, então, como é que ela fica aqui. Veja só. Ela aqui, eu botei uma proteção aqui, porque essa parte vai entrar aqui para baixo, e essa borracha aqui vai servir como vedação para aqui para baixo. Mostra aqui de perto para a galera ver aí. Para a galera que quer ver de perto. Então, aqui, ela vai assim. Vai aqui. E aqui ela vai fazer isso. Só que aqui, só que aqui tem que ter o espaço para esse anel aqui. Porque esse anel que vai fazer a vedação subindo. Porque a descendo é essa paleta aqui. Essa, que é o próprio quadrado. não vai deixar ela descer. E para ela não subir, vai ser isso aqui. Então, tudo aqui é sob medida. Eu não vou mostrar o passo a passo, porque essa, essa válvula aqui, é só para mostrar mesmo para vocês. e a maioria das pessoas não mostra a válvula. Eu não quero fazer o passo a passo, porque vai ser complicado fazer, porque ela é tudo sob medida aqui. Então, fica até complicado mostrar para vocês o passo a passo. Então, aqui eu vou dar um pause aqui, mas eu vou fazer isso, ó. Ó. Então, eu vou dar um, vou dar uma adiantada no vídeo, para vocês, para não ficar tão comprido. Então, corta aí. Pessoal, eu dei uma, uma adiantada aqui, né? Mostra mais de perto aqui, para a gente ver. Ó. E aqui está quase pronta já, ó. Ó. Mas ela está afogada ainda, ó. Ó, aquela roda. Porque o, o pedaço do cano, eu fiz o seguinte, ó. Eu usei, eu usei esse cano aqui, ó. Eu usei um pedaço desse cano aqui, ó. Desse, na verdade, dessa rosca, né? De PVC. Isso aqui já tinha quebrado já. Eu fiz uma bomba e, infelizmente, quebrou isso aqui. O cano, isso faz muito tempo, eu tenho essa peça aqui. Isso faz, faz, mais de, de dois anos, que eu tenho essa peça aqui que quebrou. A gente colocou no torno lá e o cara arrochou demais, quebrou no torno. Aí, eu cortei e rosqueei ela todinha. Só que quando chega no final, rosquei na mão, né? Só que quando chega no final, aí você não consegue rosquear mais. Aí, o que eu faço? Com a pontinha da faca aqui, Eu vou, eu vou, batendo aqui devagarzinho, Precisa, é com delicadeza. Aqui, ó, ó, a pontinha da faca vai embora, ó, se tiver um, uma chave de fena, ó, aí que ela vai. Aí, cada vez mais, a folga vai diminuindo, até ela topar no outro PVC. Quando ela topar, ela já ficou um pouquinho dura aqui. Não sei se já topou já, ou não. ou se ela tá, topou no algum lixo, né? Ela foi algum lixo, ó. Ela tá indo mais. Então, isso é uma, é uma forma ali, de você desenrolar, quando, quando você não tá com condições. essa daqui, ela, você pode fazer ela também, em uma peça dessa aqui, ó, sendo uma luva, né? Ela pode fazer, pode fazer uma válvula de retenção, só numa luva dessa, você consegue. Eu tô mostrando aqui, mas, você aí pode usar a criatividade. Eu vou bater mais aqui, e ela vai embora. Vai embora. Essa válvula aqui, é uma das válvulas mais, mais fortes. Porque, quando a água vinha aqui, a vazão da água, mesmo, mesmo a água tendo muita pressão mesmo, e ela fazer isso, ó, como ela vai ficar. Mas, ela não quebra, ó, que é borracha. Quem vai quebrar a borracha? Borracha só quando desgasta. Só que, porém, borracha na água, ela dura muito, ó. A vazão é boa. Muito boa. E, quando ela faz isso, o que acontece? A liga aqui, ó, a mola, a mola não quer dizer a borracha, ela dá uma pressão. Então, ela faz isso, ela volta, ó, 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 e o próprio peso da água aqui vai, porque aqui, quanto mais pressão, mais ela venda. Ó, ela já pegou mais uma, uma coisa aqui. Quando tiver mais, quando tiver 100% aqui, eu paro e continuo o vídeo. Aqui, ó, já está 100% já bom aqui. E uma, traz mais para perto aqui, para a gente ver. Eu gosto de ver mesmo. Então, aqui está, está 100% já, ó. Então, ela já está boa aqui já. Nossa válvula já está, está boa. então, aqui, ela vem aqui, ó, vem a bolsão do ar. Então, pessoal, fica a dica aí, para vocês aí, que não adianta, eu sempre falo, não adianta colocar peça fraca não, tem que ser tudo boa. Tem que ser tudo de chapa de 5 milímetros, no mínimo aqui. As chapas aqui são tudo 5 milímetros. Então, se você colocar mais fina, vai quebrar, dependendo da sua gravidade. Então, o cliente lá tinha muita gravidade. Então, aí, é isso aí. Eu sei que, que muitas pessoas acham até que a bomba é cara. Porém, pessoal, vai, vai procurar aí, saber o preço de ferro, preço de inox. Para você ter uma ideia, só de parafuso aqui, eu gasto 70 e pouco reais, só de parafuso, inox. Os desinox, né? Fora as outras coisas, isso é só o parafuso. Só o parafuso daqui, né? Fora o daqui, que fica aqui, a outra peça aqui, né? Que fica outro pino aqui. Somente os daqui, ó. É mais de 70 reais, para vocês terem uma noção, o quanto que é caro. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve para fortalecer o nosso canal. Valeu, e até o próximo vídeo.